Eu vou pegar essa luva aqui pra me trabalhar hoje na obra, que a minha mão vai lascar, né? Então eu vou levar essa aqui hoje, que eu vou catar lixo. Ai, pegada de goreira, hein, né? Trabalhando de novo com o meu bem na obra. Então, hoje nós vamos colocar esse negócio aqui, mas primeiro você subscribe no nosso canal, cutuca o sininho lá no negócio e vou mostrar pra você o que é isso. O que é isso aí, meu bem? Isso aqui é uma bag de lixo que você pega lá no Rondipo, aí você paga 30 dólares nela e aí você liga quando tiver com lixo dentro e liga pra eles virem recolher e paga a taxa. Isso aí, porque quando as pessoas alugam um container, é carérrimo, tem vez que custa até mil dólares pra poder retirar. Só que nós vamos estar usando isso aqui, porque o lixo que a gente tenta colocar é apropriado. Essa daqui é a bag aberta que a gente acabou de abrir e a forma que ela vai enchendo, ela vai tomando forma mesmo de como vai ficar. Os lixos mais pesados a gente coloca embaixo e os mais leves por cima. Depois a gente liga pro Rondipo e eles vêm fazer o recolhimento desse lixo, que não é um lixo que pode ser colocado na porta da rua. Já vou colocar aqui a minha luva. Meu bem, tem a sua aí também. Opa! Minha luva aqui, ó. Agora nós vamos gastar lixo, viu gente? Eu já tô cheia de pó, de suor. Ó, ó, ó o homem catando. Gente, olha aqui, eu tô suando. É, tem muito lixo pra nós catar. Tô morrendo aqui um pouco, mas vou voltar. Gente, eu tô suando demais. Olha o estado. Mas olha aqui, o tanto de lixo que coube nesse container de plástico de lona, né? Custa, como eu acho que eu falei, custa 30 dólares no Rondipo. Aí você liga pro Rondipo, eles vêm aqui recolher 200 dólares. Aí a pessoa não precisa de alugar aqueles containers, sabe? Mas aí você tem que tá lendo na bag quais lixos que podem e quais que não. Porque não é tudo que pode ir ali, não. Mas como nós távamos fazendo obra, é o que a gente tinha pra jogar. Nós jogamos. Vou mostrar pra vocês. Tchau. 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 Bastante lixo, né, gente? Bastante lixo Ó Muito lixo Mas isso aqui é que fazer obra, né? Aí vem aqui o telefone certinho Pra poder ligar, pra poder tá chamando O Home Depot e Tudinho Já tá bem melhor Agora o restante que tem Aqui, as coisas mesmo Que já eram daqui E nós já catamos todo o lixo Da reforma E os dali de cima também E agora meu bem ainda vai jogar uns ursinhos fora É lixo, né, amor? E aí, meu bem? Vamos montar Agora Depois do pós-catar lixo É a sessão montar os móveis Pra que ele Quarta que a gente tava fazendo Agora vamos montar os móveis Que eles compraram móveis Não, né? Pra ficar bem bonitinho Já o aguentado aqui Né? Últimos detalhes Pra poder sair Eu creio que vai ser uma Penteadeira E vai ter um espelho Pra poder botar as maquiagens Vamos ver se deu certinho Tcharam Parabéns, meu bem Mais um trabalho concluído Com sucesso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.